Fala galera, tranquilidade total, ou nada, bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Mind of Eyes, aqui é Afterbirth, The God Motherson, guys, vamos nessa, jogar com esse boneco aqui, que seria o... quem que é o nome desse cara aqui? Ah, sei lá, não lembro, mas tudo bem, olha que interessante, ele começa com um item ali que provavelmente você não conhece, até porque eu também não conhecia, e esse item aqui nada mais é do que o Judas Holy Nelson Shadow. Cara, o Judas Shadow dentro desse jogo é claramente overpower pra caramba, já que dentro desse jogo você consegue de fato ficar bem forte, então, acho que vale bastante a pena você focar nisso aí. Hum... 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 cara... ah, complicado, velho, complicado porque todos os itens aqui são bons itens e eu pegaria qualquer um tranquilamente, eu não vou jogar com o Technology, porque o Technology aqui dentro desse game parece que ele não anda com o bando tão bem assim, já que ele não anda com o bando tão bem, eu vou simplesmente ignorar ele, beleza galera? Ah, galera, vamos nessa, velho, vamos fazer a boa aqui então? Didi, velho, hum... ah, para meu, já tô bem forte, guys, isso aqui é bom, isso aqui é bom, velho, já estar bem forte, então, no início do game assim é bem interessante. E quando eu digo que eu tô bem forte, acredite, é só porque eu peguei dois, dois fodendo os tiers up, e dois tiers up é uma parada sensacional. Beleza, vamos nessa, uau! Pô, tô sem chave? Sacanagem, que sacanagem. Cara, chave e money dentro dessa modificação aqui é algo super importante, se você não tem, você com certeza não vai conseguir fazer uma build bacana, porque dentro da sua loja você vai conseguir comprar coisas inacreditavelmente fodas. Xemini, beleza? Vamos aí, cara. Mostre-me do que você é capaz, meu bom? Mostre-me do que você é capaz. Ok? Pô, essa explosão sempre me ferra, galera. É Hot Bombes? Ah, não, é Fire Mind. Pô, tava jurando que era o Hot Bombes que tava dando esse efeito, só que não é não, velho. Interessante, o Hot Bombes é bacana, só que, ah, cara, já que eu tenho Fire Mind, o Hot Bomb nem faz tanto efeito assim, galera. Bola de Mandade, na moralzinha. Galera, eu vou arriscar, eu vou querer entrar ali só pra ver de qual que é a movimentação. Espero, espero de verdade, que eu tenho um item muito foda ali. E se eu tiver esse item muito foda, pô, eu consigo carregar o game. Se não, o negócio vai ficar bem louco. Calda do Gato. Interessante, bem interessante. O que eu vou fazer, galera? Eu vou simplesmente abrir aqui a minha loja e eu espero que tenha algo realmente bacana aqui. Vamos dar uma olhada? Uau. Uau. Vamos explodir aqui? Hum... E eu quero, basicamente, o coração, velho. Vamos nessa, vamos sair desse andar. Muito bom. Muito bom. So nice. Cara, agora eu tenho um coração fantasma. Eu, basicamente, garanto o meu pacto, caso eu não leve dano. Outra coisa também que te auxilia bastante dentro do game seriam os seus baús. Se você consegue pegar o máximo de baús possíveis, você vai se dar muito bem. E eu tô torcendo, torcendo de verdade pra sair o máximo de baús dourados, galera. Baú dourado aqui dentro do jogo ajuda bagaralho, mano. Bagaralho mesmo. Cinco cents. Quero mais que rai a torada. O que eu vou fazer? Vou pegar esse coração fantasma. Eu acredito que esse coração fantasma vai me proporcionar alguma coisa bacana. Então, por enquanto, eu vou ficar com ele. Cara, Finding Mind... Ah, vocês estão ligados que eu acho que é um dos piores itens do game, né? Relax. Relax. Very nice. Very nice. Esse item aqui, como que ele funciona? Quando ele tá perto de você, ele tenta explodir, velho. E, cara, se ele explode, você normalmente se dá mal e não é isso que você quer, velho. Vai por mim. Você não quer nada explodindo na sua cara dentro desse jogo. Vai por mim. Você não quer. Tá. Se eu tivesse duas chaves, certamente eu abriria. Mas como eu não tenho, fazer o quê, né? Beleza? Pô, poderia sair ou um baú ou uma chave, cara. Eu ia ficar bem agradecido. Caracas, que demora pra apagar esse fogo. Holy shit. Ali tinha uma pedra marcada ou eu tô bem louco, galera? What? Ah, olha esse cara, mano. Olha onde é que droppou a chave. Que sacanagenzinha, né? Tá, balzito. O que nós temos aqui? Tem uma pedra marcada. Um coração fantasma. Meu Deus do céu. Que sacanagem. Só lembrando, eu posso perder completamente a minha vida a partir de agora, tá? Como eu tenho ajuda a shadow, eu tô bem tranquilo, galera. E eu até quero perder essa minha vida o mais cedo possível. Só que eu tenho que fazer isso de uma forma inteligente. Não dá pra eu simplesmente ir lá e me matar loucamente, não. Por exemplo, qual que seria a melhor forma até então de eu fazer isso? Na hora de um pacto, tá? Eu vou lá, perco a minha vida, volto como ajuda a shadow. E aí eu consigo pegar um novo pacto? Eu não sei, talvez, quem sabe? Você sabe? Eu não sei. Mas tudo bem, vem comigo, velho. Uma vida. What? Olha que sacanagem esse tiro, velho. Como eu disse, quanto mais próximo você tá, maior a sua chance dele explodir na tua cara. É terrível. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Eu ainda não morri, tá, galera? Eu ainda não morri. O que é uma parada sensacional, na verdade. Eu achei que eu poderia me ferrar ali, mas aparentemente não. Speed up, ok? Beleza, mano. Tô pequenininho, tô super veloz. O que é uma parada interessante. Aliás, caras, se tem uma parada que anda me irritando profundamente aqui dentro dessa modificação, na verdade, a única coisa que me irrita profundamente seria justamente o tamanho aqui. Na verdade, a sua localização no mapa. Cara, não dá pra saber onde é que você tá. É impressionante. Outra coisa também é que você não consegue enxergar muito bem o tiro dos inimigos, né? O que é uma parada bem chata, mas tudo bem, eu acho que já faço parte do game. Uau! Holy shit! Não tô acreditando, velho. Olha esse fodendo item. Olha esse fodendo item. The Pact é tudo aquilo que você mais quer, cara. É damage e é tears up. Cara, é muito bom, velho. Muito bom. De verdade, além do mais, ele te dá dois corações fantasmas. O que é uma parada que te deixa extremamente forte, velho. Te dá sustento. Pô, é do caralho. Beleza. O que nós temos aqui? Coração fantasma? Não, moeda. Tá começando a embaçar pro meu lado, guys. Porque eu ainda não tenho chaves e eu ainda não tenho moedas o suficiente pra poder fazer a boa. Tô com bastante medo disso. Se vocês notaram bem, no andar anterior, aliás, eu deixei até a minha sala dourada, né? Eu não consegui entrar lá. O que foi uma parada bem chateante, mas tudo bem. Vamos nessa. Torce... Que isso? Nossa! Mas que grande porcaria, não é mesmo? Sabe o que que lembrou? Aquele fodendo jogo de Playstation 3 e Xbox 360. Inferno de Dante. Puta, que paralho, mano. Jogão, hein? Jogão foda bagaralho. Se você não leu o livro ainda, não leia, tá? Perde seu tempo com outras coisas. Mas jogue o jogo. O jogo realmente é impressionantemente bom. Cara, vale bastante a pena. Beleza? Fica aqui minha indicação pra você de não leitura. Puta, sério, cara? Olha... Ah, tá de brinquedo. Olha onde que dropou a chave. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu nem tô... Olha que coisa ridícula. Ah! Willy niga. Blind Damage. Interessante. Esse item aqui, esse trinket aqui, ele faz com que quando você leve damage, você pisque por mais tempo, tá? Então é bem interessante, cara. Talvez ele consiga te ajudar aí. Eu vou passar por aqui. Talvez no final dessa sala, drop aí algum baú ou a chave. Seria uma parada bem interessante. Ok? Nada. Absolutamente nada. Cara, Didi. Well Played. Didi. Aliás, eu acho, só acho, que se eu me transformar no... No Rolly Nelson, no Judas Shadow, eu vou conseguir voar, galera. Se eu conseguir voar, os meus problemas já eram. Puta merda! Para de me dar um bão dourado, jogo. Qual que é o seu problema? Ai! Beleza? As músicas aqui ficaram sensacionais, né, velho? Impressionante. Graficamente falando, o jogo tá bacana. A modificação não ficou feia, ficou bonita. Não ficou tão agressivo assim e realmente mudou bastante. O que é uma parada bem interessante. Ah, o que que... Ah, eu acho que o tiro explodiu na minha cara. Puta merda. Tá. Eu não acredito nisso, velho. Que eu acabei me matando. Whatever, guys. Funcionou, vai. Funcionou, eu acho. Uau. Olha esse tiro. Ok. Interessante. Aqui agora eu posso basicamente entrar na minha sala dourada. Na verdade, eu ainda não sei onde é que tá a minha sala dourada, mas eu vou atrás dela. Que vontade de abrir um baúdo, velho. Meu Deus, que vontade de abrir um baúzinho. Pô, o grande problema aqui... Ainda bem que eu tinha uma vida, né, aliás. Porque senão eu tinha ido pro limbo, mas tudo bem. O grande problema aqui é que eu não sei exatamente... Ai, olha esse item, cara. Aqui tem nojento. Puta merda. Ah... Eu vou pegar The Soul. Ele me dá alguns corações fantasmas. É interessante. Beleza, velho. The Soul, interessante. Calma aí, aqui tem uma chave. Yep. Aqui tem uma chave pra comprar. E eu também tenho uma bomba, galera. Talvez eu entre na minha loja. Ou não. O que eu faço? Eu vou entrar na loja, vai. Vamos lá dar uma olhada. Não custa nada, na verdade. Não, na verdade custa muito. Eu não tenho um gold pra isso, velho. Eu vou me arrepender. Não, até que eu não me arrependi. Pegar isso aqui também, vai. Biss in page 2. Didi. Didi wellplayed, manos. Partiu o boss, então, guys. Pô, se eu conseguir um pacto agora, vai ser muito bom. Void Love. Uau, olha essa sala. Cara, tem gente que gosta desse familiar, velho. Eu acho ele terrível. O cara não dá dano nenhum, é horrível. E ele só ataca quando você para de atacar. Não faz sentido nenhum isso pra mim. Beleza, pacto. Galera, desse pacto aqui, eu infelizmente só quero isso aqui, vai. Sacrificial Dogger. Ele é bem interessante. Eu acho que ele é bem viável também. Pega essa carta. The Lost. The Lost me transforma no Whore of Babylon. Se eu me transformo no Whore of Babylon, eu fico bem forte dentro do jogo. Acho que é viável. O que é isso? Caracas, eu preciso de dinheiro. Eu não sei o que que é não, mas eu já quero. Pô, tomara que seja um item realmente overpower. Se não for, eu vou ficar triste e deprimido. Ele é tão bonito. Vocês viram o tanque que ele tá modificado? Caracas! Para de baú dourado, jogo. Qual que é o seu problema, velho? Que coisa chata. Meu Deus do céu, manos. Meu Deus do céu. O que que eu faço? Beleza. Beleza. Tá. Tranquilaço. Pô, eu tô com... Ah, velho. Eu tô deprimido, guys. Eu não consigo achar as minhas... Droga. Eu não consigo achar chave, velho. Simplesmente não consigo achar chave. Eu vou abrir aqui, galera. Não! Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Vai, whatever. Descendo aqui. Tá. Achamos a nossa sala dourada. Não que eu me importe com ela agora, né? Já que eu não tenho chaves, mas tudo bem. Ah, aqui já tem um boss. O que que eu vou fazer da minha vida, velho? O que que eu vou fazer da minha vida? What? Como isso me acertou? Filho da garça. Cara, milagrosamente me viu um baúzinho que não é dourado. Só que qual que é o grande problema? Que ele simplesmente... Ah, jogo. Para, velho. Ai, eu confundi as cartas. Que sacanagem. Speed up. Nem ferrando eu quero, guys. Eu já tenho speed bagaralho. Se eu ficar pegando speed agora, eu com certeza vou me ferrar no final do game. Então, o que que vai ser bom aqui pra mim? Tomar cuidado com esse cara. E o principal. E, mano, esse movimento aí, vai. E o principal. Oh, dropou uma moeda. Que moeda que foi? Não sei. Mas tudo bem. O que que nós temos aqui? Yep. Claro que eu quero. Oito centavos. Interessante. Tem um Krampus. Pô. Ah, joguinho quieta. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Beleza, guys. Please. Chave, coração. What? Onde é que saiu esse HP? Ah, ok. Foi da carne que eu peguei, né? Não, tudo bem, cara. Isso aqui, na verdade, não vai me atrapalhar em nada. Vamos entrar aqui, porque aqui eu consigo dinheiro. GG. E GG. O que que eu recomendo que vocês façam? Recomendo que vocês não peguem aquele item, tá? Aquele item ali faz com que você pare de atirar. Você meio que engasga, tá ligado? E quando você volta a atirar, você cospe tudo de uma vez. É bem idiota. O que que é isso aqui, velho? Godhead. Godhead? É isso mesmo, produção? Peguei Godhead? Cara, isso aqui não tá com cara de Godhead, não, pra ser bem sincero. What? Me deu um monte de moeda e um monte de chave. Holy shit. Pô, interessante, velho, até. Não foi tão ruim, não, pra ser sincero. Um monte de chave e um monte de moeda é muito bom aqui dentro do jogo. Ah, vamos explodir aqui? Me deu bombas também. Uber Samet? É claro que eu quero. Bom pra caramba. Saco de papel aqui é muito bom, né, velho? Só que ainda não. Aí, agora eu não tenho dinheiro. Sacanagem. Que droga. Tá, eu tenho chave o suficiente pra poder sair abrindo os baús. Eu não vou fazer isso por enquanto, galera, porque baú vai... Cara, vai sair da base de rodo pra mim, então, whatever, tá? Mas eu gostei desse item aqui, velho. Ele ajuda. Ele ajuda bastante. Beleza, eu tô vazando. Interessante foi que ele trocou, basicamente, ali os meus... Os meus corações por corações fantasmas. Interessante. E aqui? Chave e bomba. Beleza. Lucrei. Lucro, bitch. Tranquilão? Próximo? Hum, fácil, guys. Bem tranquilo. Coração fantasma, ainda não preciso, mas bem provavelmente daqui a pouco eu vou precisar. Bom, poderia tanto sair uma Smart Rock, velho. Imagina que louco, hein? Imagina que louco se não sai uma Smart Rock. Tá, duas bombas e uma chave. Lucrei, beleza. O que interessa é o que vale, manos. Vamos comigo. Vem comigo, vai. O que que nós temos... Não! Essa sala aqui é safadinha, galera. Não vale a pena, tá? De um modo geral, não vale a pena. Deixa quieto. Tá, aqui ainda não dá. Vamos descer. Assim que eu achar a sala dourada, eu acho que eu nem vou passar na loja, galera. Na loja você consegue bons itens, de fato, só porque eu acho que talvez não valha a pena. Não sei. Eu acho que todas as vezes eu perco o jogo assim, né? Acho que não vale a pena, vou embora. Eu dou uma negligenciada nos itens e eu perco. É sempre assim. É sempre assim. I know, guys. I know. O que eu sempre digo, é o que eu sempre falo pra vocês, velho. Eu me acostumei muito a fazer speedrun. E hoje em dia eu já não consigo mais demorar tanto assim dentro do game. Pô, velho. Tá funcionando, guys. Eu tô conseguindo pegar bastante itens aqui e tava ajudando pra caramba. Ok. Quase que o maluco me acerta. Que filho da garça, velho. Seu filho da garça, tá me tirando? Beleza. E aqui? Bomba, coração vermelho. Interessante. Pô, dentro da minha sala dourada eu poderia tanto pegar um quadshot. Imagina que louco. Triple shot, vai. Ok. Eu me contento com o triple shot. Mais uma bomba. Marota. Alright. Well, vou terminar de explorar o andar. Que isso, cara? Olha isso aqui. Ai. Sério, manos? Sério que isso me aconteceu? Crap. Eu não queria ter matado esse carinha. Greedle. Greedle, Greedle, Greedle. Beleza. Lá em cima tem aquela sala. Aquela sala secreta. Não vale a pena. Ah, aliás, galera. Algo que eu esqueço sempre de mencionar pra vocês. Aqui dentro do God Mod, vale bastante a pena você dar full clear no seu mapa, tá? Se por acaso você encontra uma sala verde, mano, é GG. Você quase zerou o jogo. Sala verde ajuda pra caramba. Então, acho que vale bastante a pena você dar uma olhada. Crap. Vou pegar, galera. A mano vai fazer. E vambora, né? Já que... Bom, já que o jogo quis assim. Que interessante, né, velho? Isso aqui pra poder limpar a sala vai ser bom pra caramba. Isso aqui são quantas cargas? Três cargas. Não vale a pena. Acho que o Thames Head vai valer mais a pena. Então, vou ficar com o Thames Head por enquanto. Vamos dar uma explorada nessa sala do lado. Só pra ver se eu consigo limpar ela rapidamente. Beleza. Era isso que eu queria mesmo. Consegui limpar ela rapidamente. Agora eu vou direto no meu boss. E a partir do meu boss, no próximo andar, eu vou simplesmente... Limpar as salas com a Thames Head. Beleza. Really, nigga. Ok. Caracas. Isso aqui foi muito bom, velho. Demon, baby. Ok. Cara, sabe o que eu queria me transformar? No pai de família, velho. Se eu me transformo no pai de família, vai ser muito GG, mano. Inner Eye. Holy shit, boys. Obrigado, Edmundo. Obrigado por ouvir as minhas preces. Beleza. Inner Eye é muito bom. Agora eu tenho três tiros ao invés de um tiro. Só que eu perco um pouquinho aí da cadência dos meus tiros. Mas não tem tanto problema, vai. Não tem tanto problema assim. Que nojento. Ok. Ok. Luck up. Very good. Ah, e agora, Giselito? Eu vou pegar porque tá de graça. Sério. Só por isso que eu vou pegar. Abre isso aqui também. Bomba. Bomba é very good, guys. Só que... Bom, por enquanto não, velho. Por enquanto não. Nesse andar eu ainda tenho sala dourada. Uma parada excelente. Vamos nessa. Procurar minhas salas douradas. Cara, eu preciso agora urgentemente... Que? O que que me acertou? What? Alguém sabe me falar o que que me acertou? Porque eu, sinceramente, não sei. Mas tudo bem. Então se eu consigo algum tears up realmente alto agora... Sei lá. Dead Onion. Wild Coat Hanger. Esse tipo de lance. Eu vou me dar muito bem, galera. Eu realmente vou me dar muito bem. Beleza? Abre. Eu acho que eu vou parar de abrir baú dourado. Não tem muita coisa que me interessa mais ali, na verdade. Nem ferrando. Sai fora. E aqui? Cara, mas que sacanagem essa parada explodindo na minha face, mano. Capricórnio. Nem ferrando vale a pena, galera. Vamos entrar aqui dois tempos. São itens interessantes. Eu vou gastar bombas, na verdade. Chaos. Chaos é very good, guys. Recomendo. Vou pegar o PHD também. E vou comprar essa pílula. E essa aqui? Ah, não. Essa aqui eu já sabia, né? Continuar explodindo isso aqui. Ah. Vou pegar esse cara aqui porque eu quero ser o pai de família. Mais um. Range up. Range up é muito bom. Explode mais uma vez. Range up continua sendo muito bom. Pega. Opa. Yes. Mother. O que eu ganho? Nada, mas beleza. É nóis. Beleza, galera. Ok. Por que que range up é bom? Porque as minhas lágrimas ficam mais tempo na tela, mano. Aí sim eu dou vantagem pra caramba, velho. Aí eu senti firmeza. Quanto mais tempo na tela, mais dano eu dou nos meus inimigos consequentemente. Então, range up com rubber cement é muito bem-vindo. Sereno, mano. Sereno. Aliás, até mesmo sem um rubber cement, porque agora você tem salas grandes também, né? Mãe azul, é isso mesmo, produção? Ok. E foi pro limbo. Nice. Bom, eu tô fazendo sempre o caminho de cima, mas eu posso fazer o caminho de baixo na hora que vocês quiserem, tá? Vocês que mandam nisso aí. Ah, galera, vambora. Se bem que eu deveria pegar essa bomba, né? Eu vou pegar ela. Porque vai que eu me transformo lá no Mine Boy e aí é GG. Dá uma olhada aqui rapidamente. Nada que me interessa. Talvez o familiar me interessasse. Eu acho que com mais aquele familiar, o... Qual que é aquele lá? O Ghost Baby, eu me transformaria no pai de família, mas... É. A luta não vale a pena, cara. Esse é o grande problema. A luta não vale a pena. Putz, foda que eu tô sem orientação nenhuma aqui, né? Really, nigga? Marota, hein, cara? Como você é legal. Crap, crap, crap. Sereno? Ah. Ah, essas lágrimas bugadas ali no canto. Incrível. Não. Ok. Morra aí, fião. Caracas, eu queria tanto dar sorte e acertar o caminho só uma vez, jogo. Só pra falar, vai. Só dessa vez. Ia ser super maneiro. Eu tenho que tomar cuidado com esses tiros, porque parece que eles estão explodindo em mim mesmo. Não tô entendendo. Como eu disse, eu não acho que vai aparecer alguma coisa bacana dali pra mim, mas... Né? Só pra desencargo de consciência, eu tô abrindo a parada. Bombas. É... Good. É very good. Tá. Ai, boa, mano. Cara, eu tô um pouco assustado, pra ser sincero. É, até que eu não demorei tanto, assim. Ah, cara, por que que agora o cocôzinho, ele é tão rápido, né? Já notou que o efeito do cocôzinho é rápido? Bom, nesse andar aqui você parece que sempre tem esse mesmo inimigo. Que coisa chata. Eita, piúgas. Agora parece que são dois até. Ou eu tô bem louco? Não, acho que não. Porque é só um mesmo. Tô bem louco, de fato. Pô, eu não me transformei no giga bomba? Ah, eu tenho três bombas já. O que que tá faltando, velho? Eu acho que é o blast damage, né? Não sei. Eu não sei o que que o giga bomba lá faz com você, mas tudo bem, cara. Você se transforma no... No bomber, man. É da hora. É bonito. É divertido. É, só é interessante porque é divertido. Não tem um carga pra cabeça do gato. Esse cara aqui já me deu bastante damage. Vou tomar cuidado com ele agora. Ok. Cara... Mano, que tiro, motherfocker. Para de me acertar, Manolo. Caracas. Mano, o efeito dele não funciona nos inimigos. É impressionante. Só funciona na minha cara. É incrível isso, velho. Que rolinelson do caramba. Que droga, velho. Tá, tudo bem. Vamos descendo aqui, vai. Pô, espero que o meu boss esteja por aqui. Olha isso. Não era bem... Ah, eu tenho certeza que algum espertalhão vai comentar. Ah, Willismar, é só você atirar de longe. Ah, vá. Ah, vá. Tá de brinquedo, né? Que é só atirar de longe. Holy shit! Mano, o bagulho vem pro meu lado. Não faz sentido, velho. Que ódio no meu coração. Willismar e espinhos. Uma história de amor melhor que crepúsculo. Didi. Didi. Bom, eu vou explorar pra esquerda. Não que eu ache que o caminho vai ser esse. É? De fato não era. Vamos ver o que que tem aqui. Vai que tem uma parada absurdamente foda. Só que não hoje. The inner shadow. Whatever. Bom, eu sei que o caminho não é por ali. Então eu vou subir aqui. Porque ali não faz sentido biológico, galera. Não, na verdade não faz sentido cartográfico. O mapa ali no vinga. É ré e mais um caminho errado. Hum, hum. Pra onde que é isso aqui? Mano, não é possível que vai ser aqui. Não, na verdade pode ser por aqui sim. É, eu acho que vai ser pra cá o meu... O meu boss, velho. Beleza. Pô, eu vou ter que ter um pacto realmente absurdo. Crap, 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 crap. Rapidão. Beleza. Loja, please. Ah. Você tá de brinquedo, cara. Easy, pise, pise. Algo que tá me ajudando bastante. Eu acho que é aquele Godhead. Tá meio que expulsando os tiros de perto de mim. Que excelente. Pacto, GG. E aqui, mano. Vamos ver isso aqui? Hum, interessante isso aqui, hein? Não, mas peraí. Eu tenho que descer aqui? Acho que eu tenho que descer, galera. Vamos descer aqui, vai? Vamos ver de qual que é. Ah, é aqui mesmo, beleza. Soul Fragment. Ah, olha lá. Você já pegou um item aqui. Puta lá, merda. Olha esses itens, mano. Olha esses itens, mano. Pegar isso aqui? I guess. Eu acho, não tenho certeza. E aqui tem mais um HP. E esse safado fez eu levar um damage. Caralho, que maluco chato, velho. Partiu. Pô, esse cara poderia ser tão fraquinho. What? Que isso? O que que tá acontecendo? Holy crap! O que que é isso? Olha a vida desse cara. Pô, brother. Você não falece, não? Cara, eu acho que esse maluco não morre. Esses aqui. Do canto ali. Eu tô bem louco. Sei lá, eu acho que eu tô bem louco. Ou não, né? É, parece que ele não leva... What the fuck? Eu acho que ele não leva damage, não. Cara, tá me irritando. Mano, eu juro que eu não tô entendendo essa luta. What the fuck, velho? Como desvia disso? Holy shit! Esse cara aqui. Tá, deixa ele todo bugado. Crap, 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 crap. Quase metade da vida. Tá fácil. Nem tá difícil. Missile em page 2. Agora que foi fazer efeito? Meu Deus, parabéns. Tô gostando de ver. Mano, what the fuck, velho? Alguém, por favor, me ajuda. Bom, galera, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Pô, que pena que a parada simplesmente não funcionou. Cara, eu não compreendi esse boss. Aqueles bagulhos pequenos não morrem. É isso mesmo, produção? O cara te ataca eternamente e simplesmente não morre? Tá, tudo bem. Comentem aí o que vocês acham desse boss e como que vocês normalmente jogam contra ele. Isso aí vai ajudar muito o Manoel Smart. Enquanto vocês na próxima, então, não se esquece. Avalia, comentei e adiçando os favoritos. Isso ajuda bastante. E eu vejo vocês depois.